olá amigos hoje nós vamos fazer um passeio virtual pelo mercado é isso mesmo semana passada nós falamos sobre alimentação e essa semana nós estamos falando sobre rótulos né então alimentação rótulos a tia pensou em levar vocês para estarem passeando no mercado né porque essas duas coisas nós encontramos no mercado então a gente vai passear pelo mercado de forma virtual vamos lá então a primeira sessão que nós temos aqui é a sessão de hortifruti grangeiro é onde a gente encontra as frutas verduras e legumes e também os ovos também por isso que chama-se hortifruti grangeiro porque aqui também tem ovos contra os ovos também né desse lado aqui estão as frutas aqui estão os legumes e aqui as verduras nessa parte que nós temos alguns produtos já algumas frutas algumas legumes e algumas verduras já embaladas está vendo agora vamos lá conhecer outra sessão do mercado e nessa sessão que a gente vai entrar agora essa sessão que nós vamos entrar agora é a sessão de congelados tudo que é congelado fica nessa sessão porque porque aqui tem frizzes né para estar guardando esses produtos para não estragar né então essa parte aqui é a parte de congelados né também vamos para outro lugar chegando aqui nós temos a parte de higiene ea parte de limpeza né vamos tá aqui ó na parte de higiene na parte de higiene a gente encontra tudo que a gente precisa para cuidar da nossa higiene então nós temos escova condicionador pasta sabonete shampoo condicionador desodorante tudo que se refere à limpeza a gente encontra aqui né também contra fralda também para bebê né encontramos fraldas também aqui lá na frente nós temos o shampoo e o condicionador e desse lado nós temos os produtos de limpeza é aqui nós temos o lava roupas né e aqui nós temos os produtos que a gente usa para limpar a casa né temos aqui em cima temos álcool temos limpador multiuso aqui também ó detergente água sanitária e por aí vai vocês notaram que nessas duas sessões tem os rótulos não tem então tem bastante rótulos aqui nessas sessões tá vendo tanto nessa quanto na outra tem bastante rótulos aparecendo vou selecionar um rótulo aqui pra gente analisar peguei esse aqui ó esse aqui é o limpador é o detergente na ip né então nós temos aqui a marca dele e p nós temos aqui ó a quantidade de produto que tem nessa embalagem que tem 500 ml tá vendo e tenha a cor dele ó ele é por limão né verde porque ele é feito de limão por isso que tá verde assim e aqui do lado e nós temos o lava roupas é esse lava roupas aqui da homo tá vendo a marca dele o homo e ele tem um quilo né então aqui embaixo tá escrito um quilo tem um quilo de produto aqui do lado né tem uma caixinha aqui de lado ó tá vendo tem as instruções de como usar tem os ingredientes né do que que ele é feito e tem aonde ele é fabricado né o endereço de onde ele é fabricado agora a gente vai sair da sessão vamos sair da sessão vão para outra sessão chegando aqui nós temos a sessão de laticínios laticínios e fatiados é tudo que é feito à base de leite chama-se nós temos laticínios temos requeijão temos manteiga margarina nós temos também queijos né e nessa nesse mercado aqui nós temos a sessão sem lactose né para aquelas pessoas que são alérgicas a proteína do leite né e precisam estar consumindo esse tipo de produto sem lactose então nesse mercado aqui tem alguns produtos que não tem lactose para quem é alérgico tá consumindo agora vamos para outra sessão de mercado que essas são de bebidas aqui a gente encontra suco água refrigerante né tudo que é de bebê a gente encontra aqui novamente aqui a gente pode observar os rótulos eu vou selecionar um para a gente estar analisando eu peguei esse daqui que é da coca cola tá vendo ó nesse refrigerante aqui se chama coca cola o nome dele tá aqui e aqui embaixo está falando que tem dois litros então nessa garrafa aqui existem dois litros desse produto agora a gente é uma outra sessão que a sessão de padaria é nessa sessão né tem bolos tem pães salgados vendo como é que é legal esse aqui tem até um lugarzinho para sentar e o nosso passeio está terminando na venda plaquinha de saída assim que a gente termina nossas compras a gente vai no caixa tá vendo as caixas ficam aqui ó nesse mercado a gente passa nossas compras e vai embora para casa e amiguinhos vocês gostaram do nosso passeio foi super divertido não foi nesse passeio a gente conheceu um pouco mais sobre o mercado e conhecemos um pouco mais sobre os rótulos então beijos e até a próxima